Você já provou o sorvete italiano? Bom demais, né? Hoje a gente vai aprender como se faz o legítimo gelato italiano. A gente conheceu o Pino Pistace, um italiano que tem uma sorveteria, adora o Brasil e vai contar pra gente em português como se faz o autêntico sorvete italiano. A sorveteria do Pino fica lá em Chieri, uma cidade que fica a uma hora de Torino, a uns 10 quilômetros daqui, e a gente tá indo pra lá agora. Bom dia! Como tá? Salve! Tudo bem? Tudo bom? Ó, a gelateria tá fechada ainda. Vamos invadir. Chegamos na gelateria. Esse é o Pino Pistace. Vai ser o nosso mestre gelateiro aqui. Como se chama? Mestre gelateiro. Qual o primeiro sabor que a gente vai fazer? Hoje vou começar com o fior de pano. Fior de pano? Por onde é que a gente começa. Esse que você tá pegando é o quê? Esse é a base do sorvete, pra fazer qualquer sorvete. Esse tem leite, o creme, o açúcar. Se eu fizer um litro desse produto, eu preciso de quanto de leite? Mais ou menos 700. 700 ml de leite. E quanto de creme de leite? O creme de leite são 100. 100 de creme de leite. São mais ou menos 100 de açúcar. De açúcar? E tem outro, um pó que mistura dois ou três tipos de açúcar diferentes. Ah, que aí é aquele negócio pra... Pra adensante? É, exatamente, exatamente. Tem também quem faz essa base sem leite. Só usa leite em pó. Ah, só usa leite em pó. Aqui é feito com leite... Esse é feito com leite fresco. O leite chega aqui cru ou já pasteurizado? Não, já tem que ser já pasteurizado. E você pasteuriza de novo aqui? Eu vou pasteurizar novamente pra juntar, misturar todos os ingredientes. Esse leite em pó? Esse é o tipo de açúcar que eu tava falando antes. Ah, é de estrose. De estrose. E cada tipo de açúcar tem propriedade. Esse é que eu tô 44 gramas. É, sim. É bem pouquinho, pão. 2,8 kg é 44 gramas. Esse é creme de leite também, pra dar um sabor mais... E o creme de leite é o sorvete. Vocês percebem como o creme de leite é bem diferente do creme de leite que a gente usa no Brasil. Porque ele é mais líquido, né? O nosso creme de leite é... Esse é um creme de leite com 35% de gordura. Na Itália se usa uma gordura de 5, 6%. 5, 6% de sorvete e gordura. Tipo açúcar, 18% de açúcar, até 20, 21. Ah, porque daqui pra cima vira um granito, é isso? Aham. Aqui é um gelato à base de latte. E aqui é um gelato à base de água. Cada mestre tem a sua própria receita. Ah, sim. Mas a gente sabe que o Dupiné é bom, porque a gente já provou algumas vezes. Esse gira assim, desse lado. Aham. E aqui é bem refrigerado. É, gela. Mas gela a parte mais externa. Aham. E daí vai até o centro. Ah, daí você bota a pasta aí já. E vou escolher o programa pra a quantidade que eu tô fazendo. Aham. Nesse caso é uma media comum. Cantidade. Gente, sorvete tem cheiro. Eu tô de cara. É pra você também. É? Direto da produção. Muito bom. Ah, até esse produto sorvete é outro. E aí, você usa o batitorio de temperatura para abattre o gelato. Então, quando se mette em esposição, esternamente se forma uma crosta, que se chama crosta de gelato. Que serve para manter o gelato ao interior a uma temperatura constante. Então, no tempo, ele tem uma estrutura melhor do que um gelado extraído daqui e colocado direitamente em vitrifico. Então, dura um pouco mais, consegue ter uma estrutura melhor e conserva todas as propriedades do gelado quando sai do mantecador. Esse já está pronto. Está pronto. E esse já vai para o balcão aqui. Primeiro da produção. Eu sempre quis saber como é que fazia essas voltinhas, mas é a própria máquina que te ajuda, né? Você vai com a espátula e vai... Qual é o que mais vende? É pistachio, chocolate amargo, avelã e um cremino. É só pistachio. Esse que você falou que é siciliano? Esse é siciliano. Os ingredientes... Ah, pistachio é siciliano. Só isso. Não tem mais nada. Não. Só pistachio. O cheiro... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É... Em Itália, na Sicília também, esse pistachio assim se chama oro verde. Oro verde. Porque tem aquela casquinha verde, né? É. É oro porque é... É caro pra caramba. É. Eu gosto. Não sei se você gosta. Mas vou fazer experimentar... Direto? Assim, puro. Olha isso! Tem que comer um pouco porque... Vai ver. É forte. É forte. Meu, o cheiro disso é muito bom. Deixa a boca... Eu gosto, eu amo porque... É. Porque teu nome é vindo distante porque, né? É. E é legal porque ele não tem o sabor doce. Ele tem o sabor do pistacho mesmo. E não tem sal, não tem nada. Esse é só pistacho. Aí vai 10% de... 10% 10% desse creme. Tá aí o principal segredo. O ingrediente de qualidade, né? É. É. Agora vou botar um pouco de sal. Sal? Ah, sal. Sal aumenta o cheiro do pistacho. Sal é um... Barriquitore de gosto. Sal e limão. São... Dois ingredientes importantes. Na fruta eu sempre coloco um pouco de limão. E no pistacho, nesse caso, sal porque dá mais gosto. Vamos lá. É muito bom isso aqui. O sabor é 10% do pistacho puro, né? É muito bom. Nossa, é muito bom. É o meu sabor favorito também. E esse salzinho faz uma diferença. Nossa, é muito bom. Pino, vamos para o Brasil abrir uma sorveteria, vamos? Vamos. Vocês pegarem então, né? Vamos procedimento por procedimento. Primeiro, essa máquina aqui faz a pasteurização do leite, do creme de leite e do açúcar que ele vai colocar. Ele coloca alguns tipos de leite, né? Tipos diferentes de açúcar e dá um mussificado. Depois aqui, essa máquina, essa parte de cima faz o mesmo procedimento dessa daqui se precisar fazer menos. E essa parte de baixo aqui basicamente vai mexer o sorvete, bater o sorvete e gelar ele. Depois que aquele líquido foi batido e gelado, ele sai na textura que a gente conhece com sorvete. Depois que ele faz aqui, ele ainda falou para a gente que pode colocar nessa maquininha aqui que é nada mais que uma geladeira super potente. Ela vai rapidinho da temperatura que está para negativo. Chega até menos 40 graus. E aí faz uma casquinha em volta do sorvete mais gelada para conservar o sorvete melhor. E daqui vai lá para frente. Música Acabou, né Vi? Que triste. Não existe nada, domingo a gente vai ficar bastante tempo na Itália. Está aí o segredo do sucesso, ingrediente de qualidade. Não tem erro. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido como fazer sorvete. E a gente continua aqui na Itália. Se gostou dá um joinha, balança o sininho, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá.